O que é o estresse para vocês? Esses momentos de tensões que nós passamos agora para conseguir entrar, gerou um estresse? Meninas, a gente está conversando, vamos interagir. Então tá. Então, Vitória, gerou sim. Eu não diria estresse, uma tensão, né? E o que seria o estresse? Tchau. 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 cardíaco, tem até ataque cardíaco. A gente tem o maior risco de derrames. Tem maior pré-exposição para ter agentes infecciosos. Tem o distúrbio gastrointestinais, como se eu ficar nervosa demais, eu posso dar uma diarreia, pode dar uma constipação. Isso varia, esses efeitos variam de pessoa para pessoa. Mas tem também uma desordem alimentar, a perda ou o ganho excessivo de peso, tem a resistência à insulina, que deve ser também associada ao diabetes tipo 2, dor de cabeça, de tensão, insônia, diminuição do desejo sexual, impotência, tensão pré-menstrual, ela pode aumentar a duração da tensão, a falta de concentração, a tensão muscular, ansiedade, angústia, cansaço, depressão ou tristeza profunda, alergias ou asma, tudo isso são processos físicos que podem ser causados pelo estresse. Quando a gente sabe que o estresse, ele tem, apresenta várias fases, né, igual, o que aconteceu agora, gerou uma tensão, né, não foi um estresse, então vamos falar que foi um nível brando do estresse, que a gente fala que é a fase de alerta, tem três fases o estresse, a fase de alerta, a fase de resistência e a fase de exaustão. Na fase de alerta, ela ocorre quando o indivíduo se depara com uma situação adversa, inesperada e o seu corpo perde o equilíbrio. Na resistência, o corpo tenta voltar a esse equilíbrio, o organismo pode se adaptar ao problema ou tentar eliminar. E na fase de exaustão, o comprometimento físico aparece como doença. Por exemplo, tique nervoso, hipertensão, taquicardia, úlceras, pesadelos, né, fazendo, impossibilitando a pessoa de ter a vida, o cotidiano dela normal. E os tratamentos que a gente pode estar fadando para esse estresse, né, para a gente aliviar os sintomas do estresse, é com a gente, né, são terapias alternativas que vão estar auxiliando ali a diminuir o estresse. por exemplo, massagem, né, aromaterapia, pedras quentes, massagem anti-estresse, relaxante, até mesmo yoga, meditação, tudo isso vai estar ajudando a pessoa a sair do foco que causou, que gerou aquele estresse e ela vai conseguir ali dar uma respirada, voltar ao equilíbrio. Além, né, dessas terapias alternativas, a gente sempre aconselha o cliente a estar utilizando, né, buscar uma alimentação equilibrada, fazer atividade física regularmente, ler um bom livro, tudo isso são coisas que vão estar auxiliando. Alguém pode mandar o link lá para a Cleonice? Ela também não conseguiu entrar. Eu vou mandar para vocês, eu só esperar a Cleonice entrar, que eu vou mandar para vocês a senha para aquele aplicativo, tá? Ok. para a Cleonice, por aqui. É pra ser um bom livro, que eu soube para a Cleonice, que eu estou à Cleonice, que eu soube para a Cleonice, que eu soube para a Cleonice. Obrigado. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o que eu falei agora com vocês? Querem acrescentar alguma coisa? Falar de uma... algum episódio, alguma história que aconteceu com vocês? Eu estou numa dor no ombro. Eu acho que foi por esforço repetitivo. E... Não, Sara. Quando eu respiro, dói. Dentro do ossinho da minha clavícula. Ou seja, dói o tempo inteiro. Em que região do ossinho da clavícula mais próximo, mais pra trás? Dentro da saboneteira. Entendi. Dentro da saboneteira, assim, ó. Nossa, mais dói. Você está carregando muito peso também, né, Miguel? Eu estou achando que eu sou pedreira. Mas aí também tem muito problema para resolver e tudo. tem muita coisa que está errado na obra. Aí talvez junta com o estresse também, né? Verdade. Uma coisa vai acumulando a outra, né? É. E aí acaba que sobrecarrega o sistema nervoso. Pode ser, sim. De certa forma, está gerando um estresse físico, né? Sim. A gente vai aprender a massagem relaxante, né? Vamos. Vitória, eu tinha que te perguntar. Não tem previsão de volta à aula presencial, não? Só quando o Ministério da Saúde autorizar. Infelizmente, eles estão falando final de julho, início de agosto. Mas não é uma data certa ainda. Nossa, ainda? Eu pensei que a gente ia voltar em julho. Meu sonho, voltar amanhã. Ah, que pena. Então tem que esperar agora, né? Infelizmente. Infelizmente. Nossa, se esse negócio não acabar até agosto. A Luísa mandou o calendário pra gente que a unidade 16 vai até agosto. Aí acabou, né? Aí se acabar, o que fazer fazer isso? Nada. Espero voltar as aulas. Pra prática. Daí a gente vai fazer pré-prática, né? Igual a gente fez com aquela massagem nos pés. Faz o videozinho e vai mostrando. Mas pra poder avaliar mesmo como é que vocês estão, tem que esperar pra poder fazer o atendimento ao público lá no Senac. Tem que ser com a professora do lado, né? Exatamente. E tem coisas que vocês não têm em casa, infelizmente, né? O ambiente, o atendimento ao público. Aquela rotina de uma clínica. Não dá pra vocês terem aí, em casa. É, até questão de ergonomia mesmo que a gente estudou, né? A gente não tem maca em casa. Não tem produto. Fica ruim pra gente também. Verdade. Eu até chorei lá pra Luciana deixar a gente voltar. Não, só vai só a nossa turba só. As salas são grandes. Põe uma maca de distância de uma pra outra. Teve jeito que não. O Senac não pode abrir o portão. Como é uma escola, só pode fazer atendimento administrativo e mesmo assim é com hora marcada. porque não tá ficando ninguém lá. Eu acho que essas aulas tinham que ter sido adiadas. A turma 080 foi, né? Que elas já estavam no finalzinho da... da última OC de atendimento ao público. As aulas dela não teve jeito. Teve que ser cancelado. E elas estão esperando chegar a prática de novo. Pois é. Porque, tipo assim, a gente tá fazendo a matéria agora. Aí vai fazer os 40% de teoria e vai pular pra próxima, pra próxima. Aí quando voltar pra prática, vai ter que relembrar, né? Vai, vai. Tem que dar... dar uma revisada. Mas, pelo menos, o que vai ser legal? Vocês... Só da gente fazer uma revisão, vocês já vão relembrar. Ah, não, eu lembro disso daí. Entendeu? Não vai ser como ver do começo, do novo. Vai ser a primeira vez que vocês estão vendo aquele conteúdo. Então vai ser mais fácil de assimilar. É. Com certeza, né? Já é grande coisa estar por aqui. Só que... Nossa, é muito ruim. Eu preferia o presencial. Não, todo mundo. Infelizmente, né? É uma coisa que não... Não dá pra gente poder adivinhar que isso ia acontecer, infelizmente. A gente tá na torcida, né? Pra poder voltar logo. Alguém conseguiu enviar o link pra que eu nisso? Tem cinco minutos que eu enviei. Ela não entrou ainda? Alguém mais enviou? Ela tá digitando. ela falou que não tá abrindo o link que eu enviei pra ela não tá abrindo André, envia pra ela o link pra gente já que o seu link foi o que deu certo pras meninas lá no minha foto tá pedindo um código pra poder ter acesso vocês vão digitar tudo em letra maiúscula, tá? esse é o código eles vão colocar o nome do código colocar o código ah, eu coloquei no chat L E V N C tudo em letra maiúscula vocês vão colocar o nome de vocês no primeiro campo no segundo campo o número da turma de vocês 063 063 É só aguardar Que eu ainda não dei o play na aula, tá? Nós somos 11 aqui na aula Hoje conseguiu entrar lá apenas 6 por enquanto Vou aguardar mais um pouquinho Para ver se parece mais gente É só colocar o código em letra maiúscula L-E-V-N-C No primeiro campo você vai colocar o seu nome E no segundo o número da turma 063 Quem está pelo celular Tem que baixar o aplicativo Para conseguir acessar Quem tiver no computador É só o link Vou mandar o link Lá no grupo E no segundo o número Lá não tem áudio não, né? Não, eu não dei play ainda Estou só aguardando Para as outras meninas conseguirem entrar A Carolina falou que a internet dela caiu E ela não está conseguindo voltar aqui para o filho E a Cleonice também não conseguiu entrar ainda Ah, entendi Eu mandei para a Cleonice O link que a Andréia me mandou E ela não conseguiu entrar Por ele Pois é Eu falei para ela ir direto lá Ele tem várias ferramentas legais para a gente trabalhar Eu vou forçar nele esse fim de semana Para poder montar umas aulas um pouco mais atrativas para vocês Como eu faço a aula no celular Ele me permite compartilhar algumas coisas que meu celular não deixa Então vai ficar mais descontraído a aula Vocês vão gostar Espero eu que vocês vão gostar Estou conversando aqui com as meninas Para ver se elas conseguiram Estou conversando aqui com as meninas Você que estava falando que está estressada Segunda-feira Eu estou querendo ensinar para vocês A massagem ayurvética Que é a minha paixão Na minha opinião Eu queria ser modelo Eu queria ser modelo Se eu estivesse aqui, hein Nossa senhora Eu estou precisando Andréia, espera aí Não dá o play ainda, não Andréia já achou meu vídeo A tela de vocês Está como? Está mostrando um vídeo? Ou não? Na minha está Está escrito está Então guarda aí Sim A internet das meninas devem ter caído Porque elas não estão nem respondendo mais no WhatsApp Vamos seguir, então Podem dar o play no vídeo, por favor Obrigada Tchau Obrigado. 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 Ah não, não tô com estresse não. É só canseira mesmo. Obrigado. 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 Fitoria. Obrigado. E aí 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 Oi meninas E aí 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 Eu falo que não existe massagem melhor no mundo. Ela é tão boa, pedras quentes, isso mesmo, Tamir. Ela é tão boa de fazer, de aplicar, quanto de receber. Pambuterapia. Tem uma massagem, que eu não sou muito fã de fazer não, mas ela também ajuda a aliviar o estresse, que é a massagem com toalhas quentes. Lá no hotel a gente fazia. Graças a Deus eles tiraram do cardápio, porque queima um pouco a mão do maçoterapeuta. Porque a toalha é quente mesmo. Eu enviei ali no chat, os slides. Vou enviar depois para vocês também, tá bom? No privado. Esse é um mercado que cresce cada vez mais, porque a gente vive em constante estresse. Como eu falei, né? Tô compartilhando aqui na tela com vocês os slides. Alguém já foi num spa? Sem ser lá no grande hotel? Não. Não. Não? No grande hotel vocês já foram? Também não. Não. Então, eu vou fazer uma promessa aqui com vocês todas de testemunha. Quando a gente voltar para o presencial, a gente vai marcar e vamos fazer uma excursão lá para as termas do grande hotel. Venham com roupa de banho para a gente poder nadar na piscina de água termal. Tá bom, combinado. Vamos tirar esse estresse da quarentena. Os spas, eles são estabelecimentos que são vinculados ou não com uma clínica de estética. Eles trazem, né? O foco principal deles é o bem-estar e o relaxamento. Mas também existem spas de alimentação, né? As pessoas que querem emagrecer, estão com o auxílio ali de um nutricionista, de uma equipe, também tem spas desse fim. Tem spas também que é para saúde, né? A pessoa está ali com asma ou com a bronquite, então vai fazer um tratamento até mesmo psicológico e se hospeda em um spa. Mas a maioria dos spas são para fins de relaxamento mesmo. Pode ser tanto familiar como a pessoa vai sozinha, né? O público ali que reside. Pode ser no mesmo lugar ou pessoas de fora, né? Pessoas do turismo. Por isso que também é vinculado com hotéis. Hotéis-fazendas, clubes. Pode ser tanto interno quanto externo. A palavra spa, né? O significado da palavra spa é serviço personalizado de atendimento. Isso a gente pode oferecer em qualquer lugar. Até mesmo na nossa salinha, né? Na nossa casa, na garagem, numa sala que você tenha montado, né? Para os seus clientes, você pode estar montando um serviço personalizado de atendimento. E no latim tem a referência da água, saúde, tratamentos corporais. Por isso que tem muitas termas, né? Tem muitos tratamentos com água. Geralmente, águas quentes, por quê? O calor ajuda a relaxar ainda mais a musculatura. Na antiga Roma e na Grécia, eles tomavam muito banho, né? A gente vê filmes históricos, a gente vê as casas de banho lá em Roma. A Cleópatra tomava banho lá com o leite para deixar a pele mais branca. E tudo isso remetendo, né? Trazendo essa história das saunas e das águas termais para o relaxamento e no tratamento do estresse. Nesses spas, além das saunas, a gente também encontra serviços de massagem, exercícios. Essas práticas são realizadas após várias conquistas nos territórios ou de grandes discussões na antiga Roma. Depois que eles iam para a batalha, eles iam para as termas, para os banhos termais. Só que o interessante é que somente os homens aristocratas, os mais ricos, militares, os sacerdotes é que podiam fazer uso dessas águas termais antigamente. E mulher também não utilizava, eram só os homens que tinham acesso aos spas. E hoje em dia, como é que são esses espaços de cuidados corporais? Eu sei que vocês nunca foram em spas, mas a gente tem uma ideia de como é que funciona, a gente já viu em filmes, já viram fotos na internet. Vocês sabem me falar como é que são esses cuidados corporais? Eu acho que isso é aconchegante, né? Relaxante. Isso mesmo. Então, ainda tem esse cuidado de ter um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, para poder estar aliviando o estresse. A gente continua trabalhando com as águas termais hoje em dia, os tratamentos quentes, para relaxar ainda mais a musculatura. Da mesma forma que era lá na antiguidade. As pessoas ainda têm a necessidade de buscar esse momento, né? Para se cuidar do autocuidado, pois elas estão muito envolvidas nessas rotinas que fadigam, né? Devido ao trabalho, devido ao impacto de exercícios, a má alimentação, noites mal dormidas. Esse, infelizmente, é o mantra da vida moderna, né? A gente corre, a gente trabalha para conseguir suprir as necessidades, mas a gente não previne as doenças. A gente não tem esse hábito de prevenir as doenças. Se a gente trabalhasse, né? De uma forma mais consciente conosco, né? De ter esse autocuidado, a gente adoeceria menos. O estresse nos afetaria de uma forma menos desgastante para o nosso organismo. Por quê? Já foi comprovado cientificamente, em vários estudos, que quem faz massagem, toma... Quem faz massagem regularmente, pelo menos uma vez na semana, toma 70% a menos de relaxante muscular. Remédio antidepressivo, então, precisam se medicar menos. Então, 70% menos de automedicação ou de medicação para aliviar os sintomas gerados pelo estresse. Na prática, isso significa que a gente precisa aprender a se cuidar, a se olhar. A gente faz parte desse planeta, né? A gente tem uma parte de uma coisa maior. Por isso, a gente tem que ser responsável ali pela nossa saúde. E tentar sempre manter um equilíbrio na nossa vida e na vida dos nossos clientes. Porque se a gente não estiver bem, não tem como deixar outra pessoa bem. Nesse sentido, os espaços e outros empreendimentos que se organizam, né? São espaços terapêuticos e de lazer, são considerados como seus objetivos, né? Ofertar para as pessoas essa saúde, esse bem-estar, essa retomada pelo equilíbrio. Existem, como eu tinha começado a falar com vocês, vários tipos de espaços, né? Espais médicos, espaços termais, estéticos, risotes, clubes. O espaço que é mais conhecido mesmo é o hoteleiro, né? O amo do turismo, que engloba ali a parte do bem-estar. E esse mercado só vem crescendo, que as pessoas estão começando a se conscientizar, né? De se cuidar, né? Então, esses espaços que estão associados, destinados a esse fim, né? De tratamento, procedimentos específicos para a cura, que visam o bem-estar, eles estão crescendo cada vez mais, estão surgindo cada vez mais espaços. Aí vem a pergunta. Spa é um espaço para tratamento ou para cuidado? O que vocês acham? Eu acho que para os dois. Qual que é a diferença entre tratamento e cuidado? Ah, tipo, eu penso que tratamento é quando é uma coisa contínua. Cuidado é uma coisa que você faz, tipo, uma vez só. Não é uma coisa contínua. Joia! Obrigada pela sua opinião, pela sua participação. Mais alguém quer falar? Eu acho que é os dois também, igual a Camila falou. O cuidado é para prevenir, né? E o tratamento é para depois, para tratar. Isso mesmo. Exatamente. O cuidado é para prevenir e o tratamento já dançou, né? Agora tem que tratar. Existem os dois tipos de spa. Tanto de tratamento quanto para cuidados. Mas existem também spas somente para tratamento. E somente para cuidados. Lembrando que os spas voltados para tratamento, eles têm que ser spas médicos, tá? Agora, o cuidado, qualquer pessoa pode ter um atendimento personalizado. Qualquer pessoa pode fazer um atendimento personalizado. Não tem necessidade de ser uma pessoa, um médico, tá? Então, o esteticista, uma manicure, até mesmo a depiladora. Pode estar fazendo um serviço de atendimento personalizado. Então, aqui eu já adiantei, né? Falando aqui, tratamento versus cuidado. Quando a gente pensa em tratamento, a gente associa a doença, né? Então, se é doença, a gente precisa de um profissional preparado para estar ali iniciando o nosso tratamento, fazendo medicamentos, exames clínicos. E, se for necessário, até cirurgia, né? Acompanhado de uma unidade de saúde, uma clínica, um hospital. Então, numa clínica e num hospital, a gente também pode ter um spa, né? Um spa médico ali. Voltado para essa assistência médica de enfermagem, tá? Por exemplo, de profissionais que trabalham nesses spas médicos. O acupunturista, o cirurgião plástico, até mesmo o quiroprata, né? Que vai estar trabalhando ali a parte da massagem. O fisioterapeuta, o esteticista também consegue trabalhar num spa médico. Cuidado significa cura. Cura é um dos sinônimos de cuidado, né? Ele utiliza, na tradução, ser e tempo. No sentido mais antigo, a cura deve ser escrita no latim. E usava o contexto da realação humana, né? De amizade, de amor. Então, a gente tinha que... Cura, ela vem do coração, né? Essa expressão é um cuidado, uma atitude de cuidado, uma preocupação, uma inquietação pela pessoa que a gente está demonstrando ali um carinho, um afeto. O importante também é que o cuidado pode ser feito por um profissional ou por um leigo. Quando o cuidado vem de um profissional que é voltado para a prática terapêutica, o profissional deve ser da área da saúde ou ter formação específica daquilo que ele está fazendo. Lembrando que a gente precisa sempre ser certificado, né? Da técnica que a gente está colocando em prática. No caso da prática terapêutica ou complementar, terapia alternativa, o profissional, ele quiser oferecer os serviços, ele também deve ter o certificado ali da especialidade dele. E isso é uma das exigências da Secretaria de Saúde, tá? Não é porque o cuidado é uma coisa que pode ser feita por um leigo que vai ser o mesmo tipo de tratamento, tá? Quando a gente fala que um leigo também pode cuidar, é porque a gente fala que o cuidado vem do coração, né? A gente, só de se estar se preocupando, é uma forma de cuidado. Porém, para fazer uma massagem, a gente precisa ser uma pessoa que conheça a técnica, que saiba o que está fazendo, né? Aromoterapia, cromoterapia. Por mais que sejam terapias alternativas, a pessoa tem que ter o domínio daquela técnica. E isso é uma exigência dos órgãos públicos. Ah, não vou lembrar, não. Estou com sono. Fica com sono, não. Está acabando. Meu microfone ficou aberto sem querer. Está acabando, está acabando. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, voltando ali no cuidado, né? Que o leigo também pode cuidar. No sentido ali do amor, da compaixão, levando em consideração a responsabilidade, né? Dos profissionais com o cliente. A gente dá sempre o melhor de si para poder estar ali auxiliando o nosso cliente. A gente entrega. Massagem é entrega. É carinho, é energia, é amor. Então, por mais que a gente não raciocine isso, na hora que a gente está fazendo ali um atendimento, a gente entrega um pouquinho da gente para o cliente. Um pouquinho da nossa energia também vai com o cliente. E o mais gostoso é que a gente recebe essa energia em dobro de volta. Quando a gente finaliza o procedimento e o cliente levanta da maca melhor do que ele saiu, melhor do que ele entrou, e aí você tem a certeza que você executou bem, né? O que você se propôs a fazer ali correu de uma forma tranquila, o cliente conseguiu relaxar, você trouxe bem-estar físico para aquele cliente. Então, isso também é cuidado. A gente não pode só pensar que a pessoa... A gente tem que pensar na pessoa como um todo. Em terapias alternativas, a gente enxerga a pessoa como um ser, né? Único e universal. Então, a gente está ali avaliando tudo. Por isso que a gente precisa fazer a ficha de anamnese, a avaliação do cliente em todos os procedimentos, inclusive nos procedimentos de bem-estar. Se a gente for fazer uma aromaterapia, eu preciso saber se o cliente é terrinite, sinusite, algum problema de... alguma alergia respiratória, para saber se eu posso aplicar ou não. Porque eu falei que vou estar passando para vocês na segunda-feira, né? Sobre a massagem ayurvédica. A massagem ayurvédica não é só uma massagem. A massagem ayurvédica é uma... É um estilo de vida. Porque você pode estar trabalhando a medicina ayurvédica com a pessoa. Ela tem a alimentação, tem atividades físicas, para cada tipo... A gente falaria que biotipo, né? Mas aí eu não vou falar mais não, senão eu não vou ter o que falar lá na segunda-feira. Mas pesquisem sobre a massagem ayurvédica para vocês poderem se apaixonar também. Segunda-feira a gente vai fazer a demonstração da massagem. Vou passar a teoria dela. E faço a demonstração também, tá? Sobre SPAI, terapias alternativas, qualidade de vida, vocês têm alguma dúvida? Não? Alguém ficou ainda de me entregar a tarefa de hoje? Eu fiquei. Eu vou te enviar amanhã, tá, Vitória? Tranquilo. Me manda lá no WhatsApp para eu poder dar uma olhadinha. Tá bom. Então, uma excelente noite. Fiquem com Deus. Tamir, você também? Manda lá para mim. Quem mandou, eu acho que eu consegui olhar tudo. Se eu não respondi, você mandou para mim, e eu não te respondi, manda para mim agora um asterisco, um ponto de interrogação, para eu ver sua mensagem e corrigir, tá bom? Fiquem com Deus. Um excelente final de semana para vocês. Até segunda-feira com a Ayurvédica. Tá bom. Boa noite, Vitória. Bom final de semana também. Tchau, até segunda. Muito obrigada. Até segunda.